E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Galera aqui que fala o Mage, sejam bem-vindos a mais um vídeo E galera, vamos aqui para mais uma partidinha de Paladins Tô jogando aqui no casual mesmo, tá? Servidor oficial E essa daqui seria uma das últimas partidas da OB63, né? A gente sabe aí que tá próximo, estamos nos aproximando aí da OB63 E, né? Muita coisa vai mudar A gente sabe que não é para melhor, infelizmente É, infelizmente Mas tem gente ainda que tá gostando dessa OB Então eu fico feliz por essas pessoas que estão gostando, né? Não vamos... Não vamos criticar quem tá gostando Se você acha que tá bom, que vai ficar bom, beleza A maioria das pessoas não gostaram E o que a gente tem que fazer agora? Tem mais nada que fazer, né? A gente reclamou, como que deu Do jeito que deu Cada um reclamou do jeito que pôde Mas... Paciência Então vamos brincando aqui Por enquanto que dá pra brincar, né? Não, na verdade vai dar pra brincar também Depois da OB64 Porque eles vão lançar aquele lance das filas separadas, né? Então você não vai ser obrigado a jogar no modo escroto Você vai jogar só se você quiser Vai ter o modo escroto e o modo maluco lá Aí você joga no modo que você quiser Isso é legal Pronto Já que a gente tem duas curas aqui no time Tô fazendo um genus meio... Meio agressivo Agora a gente foge porque, né? Tá vendo o Lex ali O Lex é dureza O Lex é dureza Vamos curando agora Vamos curando, vamos curando Curando o Drogos Cura Drogos Cura o Drogos Cura o Drogos Segura a Ashe aí, cara É muito bom levitar as pessoas, né? Fala a verdade Muito da hora levitar os caras Vai fora, mano Vem cá, Ashe Você vai fugir não, né? Você tá ligado Olha! Olha que Ashe audaciosa Achou que ia fugir Não, tô ligado Eu tô ligado que ela ia me empurrar ali Por isso que eu fiquei esperto Ai Vamos lá Eita, eu pensei que essa ult Vinha em mim, mano Até me preparei ali todo Levanta a Ashe E porrada nela Eita Quase você morre, Ashe Quase você morre, Ashe Eita, mano Vamos ficar esperto aqui Porque ela vai querer Ah, morreu Morreu Ih, morreu todo mundo Vamos voltar Aqui nessa foi Naute Aqui nessa foi Naute Mata Isso No finalzinho Assim É desse jeito que eu gosto É desse jeito que é, rapaz Bom, gente Bom, gente O que que tem mais pra falar? Ah, é... A galera que ainda não foi inscrita aqui no canal Não esquece de se inscrever aí, cara Dá uma roladinha aí pra baixo Dá uma roladinha, né? Aquela carinha Dá uma roladinha pra baixo aí E ver se você não foi inscrito do canal Às vezes Isso acontece, cara Isso Eu já fui desinscrito umas 3, 4 vezes de canais que eu sigo É normal Então é bom você dar uma... Se estiver assistindo pelo celular Dá uma decidir aí na página Ver se o botãozinho tá vermelho Se estiver vermelho Você clica pra se inscrever Se não É nóis Se não você marca o sininho, né, cara? Pra poder também receber os vídeos aí Eita Vem ela A rainha das adagas Ai, cura Eu não tô vendo mais ninguém jogando muito com rucos Eu tô vendo, assim Pouca gente jogando de rucos É impressão minha ou vocês também estão notando isso? Tô vendo poucos rucos sendo picados, né? Tanto no competitivo quanto no casual Não sei Não sei, não sei, cara Talvez seja só impressão minha Vamos lá, sair daqui Ai, ia te curar Mas não deu tempo Ah, a Maeve sozinha aqui no ponto Que isso Agora, agora fedeu Ai É chato, né, quando ela Fica vindo atrás de você, assim Quebrou minha sequência Aí eu faço logo o quê? Faço cauterizar Eu quero ver ela se curar Eu quero ver ela se curar agora Odeio, você tá matando a Maeve Ela vai lá, se cura Se cura e vai pra cima de você, mano Muito chato Pronto Agora a gente vai quebrar com tudo aqui, mano É isso que a gente vai fazer Ó, curei o Drogo Não é isso Olha aí E tinha uma Leanne ali comigo Ela podia me ajudar a matar Pô, Leanne Você me deixou morrer, velho Aí, agora eu te salvo, né, Leanne Agora você não me salvou ali Tá certo? Isso tá bonito? Isso não tá bonito Sai fora, você vai me jogar Pra fora do mapa, sério Toma Aprender a largar de ser chata Agora vamos Que eu tô com Ah, agora você veio Na minha frente Eu te mato Ainda dou uma pichada no chão Ainda vou matá-la de Uchi Matá-la de Uchi Deixa só ela nascer ali Mandar um preparizão aqui Hum Ah, não deu não Será que foi porque tava escuro? Toma Matei de novo Pô, essa mina aqui da Kinesa Que mina chata Vamos aqui pelo cantinho Afemarei esse Lex aí Doído Ó Nossa Mano, Lex É chato, cara Se ele grudar em você Meu irmão Meu irmão É doído Mas a gente ganhou Saímos aí com a vitória É isso que importa Nossa Que kill cam bugado, hein Tudo se tremendo Nossa senhora Mandou um triple kill Um triple kill, moleque É, rapaz É isso daí Vamos ver aqui como ficou Nosso placar Nosso querido placar Ficamos com a melhor cura Que bom, né Porque tinha Céreos também A gente curou até bastante Ó, 10 minutos de partida A gente dividiu a cura com a Céreos Então, né A gente meio que Curou até bastante Tinha Céreos curando lá Céreos fez 12k de cura só A gente fez bem mais E deu mais dano também Que ela Não Deu? Não Não Ela deu mais dano Porque a gente também focou mais na cura, né Mas beleza Bom, então é isso aí, galera Não esqueçam de se inscrever no canal Né Como eu já lembrei vocês Esqueçam também De deixar o like aí Pra apoiar E é isso aí, galera A gente se vê no próximo vídeo Valeu Falou Fui Tchau